Hoje é dia de casamento. Puto, sabes que eu tenho uma poca face tipo indestrutível? Ou tão indestrutível, eu não sei. Porque essa cara está um bocadinho destruída. Como é que é meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que vocês tenham um ativo de saúde física e psicológico. Hoje é dia de casamento. Mas agora precisamos nos levantar, tomar um pequeno almoço, aproveitar se calhar uma piscinazinha e precisamos ir às compras, tipo de comida para casa. e temos que ir para o casamento. Portanto, vamos embora. Frase de varanda. O vidro é lindo, mas parte com mais facilidade. Vou-me tão estatelar no chão. Não vais nada. Isto de fundo não está preso. Foda-se, que vizinho tão feio. Foda-se, tu és mesmo panaleiro, mano. Não, não é no detrás. Eu só te chamei de feio. Ok. Não me estás a apreciar o meu cu, panaleiro. Eu aprecio o teu cu. Eu disse, foda-se, tenho o vizinho mais feio. E tu, olha-me este pandler. Tu dizes que o cu dele é feio. Eu estou a ter flashbacks de ontem. Parece que estou a olhar para os qualquer testalheiro outra vez. Chupa! Eu ontem fui para a piscina e esqueci-me de pôr os calções a secar lá fora, mano. Sou um burro do caralho. Agora tenho os calções todos molhados. Não estou na minha zona. Carrega na base, carrega na base. Mano, o Américo sonhou que me deu um tiro, mano. Isto é preocupante, mínimo. Tecnicamente foi para se proteger. Pois, ele disse que eu estava a modo psycho e estava a querer matar toda a gente. Mas eu acho que isso foi ele a inventar a última da hora. Que ele é bom inventar. Claro, não sabe dele. Então, o que é que vai ser? Para mim, pode ser... Olha, para mim pode ser um pouco um chouriço com queijo. Para mim, para beber. Pode ser uma cola zero. Um chouriço nos dentes, mano. Top. Top. Prazer. Obrigado, sou um grande fã. O que é que o Américo vai comer? Pensei no coração de chocolate, mas acho que vale um pão com o chouriço também. É lá de curtir. E o coração de chocolate era um bocado de canibalismo, não? Acabamos então agora de fazer as comprinhas do pequeno almoço. E realmente, o Paulo não mentiu. A fábrica é muito boa. A massa é excelente mesmo. Comi o pão com chouriço ali, ao balcão. Estava tão bom que comi o pão com chouriço ali, onde se pode. Vamos mandar um morguinho à piscina, porque hoje temos um casamento, ok? Tu és aquele gajo que acredita que podes morrer ao ir para uma piscina destas depois de comer? Ou és aquele gajo que diz, não, isso é mito? Com um pequeno almoço, não. Eu tenho a mesma opinião que tu, mas sinto que podias comer para caralho. Podias ter o teu corpo todo focado na digestão. A temperatura desta água nunca na vida te vai causar um choque térmico. Só se fosse na Antártida. Espera aí, pessoal. Sabe o que é que rima com cabron? Leon! Porque este vídeo é patrocinado pelo Leon Beto. Portanto, se tu quiseres apostar, tens o link afixado nos comentários para o dobro do depósito até 500€ mais 250 free spins, ok? Imagina que tu és rico e depositas 500 paus, vais ganhar 1000 e tens 1000 de banca logo para jogar. Mais as 250 free spins. Só com o meu link afixado, ok? Joguem com responsabilidade. Só para amanhã aos 18. Joel, não percas a casa! Estou a ligar ao Manel. Ele está-nos a mandar mensagem. A perguntar como é que estão a correr as coisas. Ele disse que nunca veio aqui. Ele não está a atender. Vamos lhe só mandar um vídeo. Como é que é, ganda Manel? E então? Como é? Estamos aí? Alô! Está ali o Américo. Como é que é, Manel? Nos business. É isso, pá. Isto aqui é fixe. Isto aqui é fixe. Ya, curtem-lhe o meu outfit. Pela pequena. Estamos aí já quase prontos. para um casamento moçambicano. E o casaleiro está a ver o videógrafo do Pablo Escobar, mano. Ya, boy! Videógrafo do Pablo Escobar. Mostra lá o outfit do casaleiro. Estamos aí prontos para um casamento moçambicano, ya? Já, 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 já. Já, já, já. Um casamento moçambicano, ya? Essa trilha aí, bem cansada. Pronto, para um casamento moçambicano. Pessoal, chegámos aqui à Bianco. Uma das lojas moçambicano. Uma das lojas moçambiadas. Ba-da-la. Pessoal, chegámos aqui à Bianco. Uma das lojas m Court. Fernando, que ele tem aqui em quarteira, é mesmo em frente ao mar, grande cena. Vamos pedir para a entrada uma salada mexicana e depois é arrancar. Para que tem? É para mim. Não, menino. Sem tomate. Aqui é sempre sem tomate. Estão um canaleiro? Estão, como é que está aí a baguete? Está aqui um gostinho da tua mãe. Ruivo, o que é que achaste da baguete? É melhor que a mãe do casaleiro. Acabámos de comer o maçãs rápido. Temos que ir a correr agora porque a cerimónia está a acontecer na casa deles. Supostamente é uma tradição e nós temos que ir a correr porque senão vamos perder a cerimónia. É pá, eu até sei fazer massas, mas agora pastelaria não é comigo porque se eu faço um bolo, quem? Naquele carro, aquele Mitsubishi azul, parece um supositório. Já estás habituado a meter as cenas no cu? Não sabias que eu perdi uma aposta? Estou agora a fazer um dia com o Américo. Meus amigos, estamos aqui à porta da casa da noiva. A cerimónia está a acontecer aqui na casa. Vamos ver como é que é a situação lá em cima, supostamente... Já fizeram a cerimónia? Acho que não. Ainda não, pois não? Acho que sabia. Frase elevador. Quando houver um evento que pertence à família do Américo, certifica-te que tu é que estás em cima dos horários e das coisas importantes. Não o Américo. Senão a frase do elevador passa a elevar a dor. Isto gajo é muito... Como é que é? Como é que é, Bruno? Estás bem? Diz a lá, diz a lá. Dasha, Sena, Sena, minha prima. Tudo bem? 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 Esta tem que ficar melhor. Esta tem que ficar melhor, não? Está por... Isto... Nós vamos seguir direções trajetórias com ele. Você sabia que a família do Núcle? A família do Núcle? A família do Núcle. Já fui andando para o espaço. Eles vão ficar lá à espera de nós. Nós é que somos especiais. Percebe? Nós somos especiais. Grande pausa. Neuza das boas vibrações. Sou oficialmente o homem do Tacho. Aqui levaram-me uma teixada de Briani. Eia, mano. Estava... funciona. Está para ir. Frase elevador. Se alguma vez duvidas que estás no caminho errado, não devides. Estás mesmo. Bom dia, Mister. Bom dia. Hoje é treino de ténis. Américo. Presente. Casaleiro. Presunto. Ora, desafio do walkie talkie não podemos rir. Quem rir leva carolada. Estou a ver ali uma atividade perfeita. O senhor está a fazer um squat, mas ele não me parece nunca ter visto um caçadeiro na vida. Alguma vez virou um pássaro com motor? Motorrola. Se eu tivesse que dizer que um caçador matou uma rola no passado, todos os dias é o motorrola. Bem, eu estava a pensar em talvez buscar o Américo e jogar basket. Over. Percebido. Concordo, penso que seja um bom plano. Yeah. Posso ser eu contra ti. Over. Pode. Tranquilo. Temos é que arranjar um cesto com um diâmetro bastante amplo. Um cesto de pão. Hão. João. Sabes perfeitamente que eu vou ganhar este desafio e tu vais levar uma carolada na cabeça. Over. Puto, sabes que eu tenho uma poker face tipo indestrutível. Quanto tão indestrutível eu não sei, porque essa cara está um bocadinho destruída. Poker face indestrutível. Alguém está com problemas de audição. O que é estranho para ti? Estamos aqui a meio metro. Estivesse a dois quilómetros eu ouvia-te perfeitamente. Ah, tens banda varga? Não. Tenho um walkie-talkie. Olha só, temos um walkie-talkie. Corretíssimo. O Américo depois vai por os piores cortes deste segmento. Isto é, se fizer sequer este segmento. O que foi? Se eu não esquecer da câmara aqui no casamento. O que é médico? Pediram para o Américo fazer um videoclip ou fez um TikTok? Pediram para o Américo fazer uma sessão fotográfica e ele foi a azar a comprar roupa. Estou sem ideias, parece o Américo. O Américo é tão burro. Perdeu! Nem disse piada, perdeu só. Cabo desligado, zero eficiência. Cabo desligado, zero eficiência. 3 mil pingo. 3 mil quilo. Bem, rapaz, estamos aqui no casamento. Está aqui um belo ambiente. Fotógrafo é uma grande pessoa. Está a ser muito fixe. Está a ser mesmo muito fixe. Mano, estás muito acelerada. Se faz chuvores, encosta. O que é que has visto? Quando uma gaja curta a minha música. Eu não te conheço, só sou fã, tá? O que sou? Mano, esse puto aí não joga nada. Quantos toques é que dás? 2, 2. 3. 3. 2. Eu tocava no cemitério a troca de ossos. Tu tocavas no cemitério na parte do cremator. Ele não tocava no cemitério. Ele fazia shipping para o cemitério das pessoas que iam ouvir. Eu não sei. Vai acontecer que agora vamos casar. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 6. 7. 3. 5. 5. 6. 5. 6. 8. Queremos agradecer muito à vossa família por nos receberem aqui, estamos a sentir muito parte da vossa família, obrigada a todos, obrigada por estarem aqui hoje e obrigada por também apadrinharem o casamento desta maravilhosa, com o Carlitos, e vamos dar início à nossa conversa. Vai amarrar a mãe dele, perigoso, perigoso mano, perigoso. Não, nesse sentido. A negociação, onde o noivo provavelmente vai ter que pagar uma multa, o noivo vai ter que pagar uma multa porque teve um filho antes do casamento e isso não pode ser. Não ouvi isto? Ah! Este? Este também. E esta aqui? E também o lenço para a cabeça. Não estou com o meu, não monto. Não estou com o meu. Não monto. 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 A Lucinda é muito gangster, muito. Muito. Seis. A Macroca, Lucia. Sim. Seis. Só temos aqui um pequeno problema. Um gão. Uma pequena situação aqui. Houve uma quebra. Quatro anos. Aquela criança... e tem que pagar aqui uma multa é pai eu não sei que isso é contigo noivo que estão aqui também tem que descobrir quem realmente a noiva e se eu não consegue descobrir leva-me à multa está assim na bola usa as duas mãos agora é tão bom velho é só o joelho só o joelho Vim cá buscar a minha mulher, e agora vamos trocar as alianças com prova do amor infinito. O que melhora cada dia mais e mais, junto dos nossos, amo-te muito. Com prova do meu amor para sempre. Eu não vou chorar no máximo. Estou muito intensiva com essa mão. Tenho que virar um bocado mais essa mão. Não é só um dedo, dois dedinhos assim. Assim. Pronto. Ok. Ok. Pessoal, posso? Pessoal, posso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Só assim. Não, não. É só por causa do ângulo da câmara. Estás me a gozar? Não. Confessa que sim. Pau. É da qualidade. Boa foto, boa foto, boa foto. Mostra a outra, mostra a outra. É da qualidade. Eu tirei umas em vertical. Ok. Tirei umas assim em vertical. Cá, que é o corpo inteiro. Ui. Como é que eu posso ter a ser assim? Cala a tua puta da boca. Cala a tua puta da boca, mano. What the fuck. Cala a puta da boca, meu. O Sim, o que é que achaste dos presentes da família da noiva? Olha, os presentes... Eu vou falar em bitonga. Oi, xangá. Oh, mãe, não. Um taco com buta. Um taco com buta. Bem, os presentes foram os... São os que tiram, né? Da parte do noivo para a noiva. Eu achei os presentes espetaculares. Achei os presentes... Bem, foram poucos, né? Foram poucos. Não saiu tudo que a gente queria, né? Poupámos as estugas, mas pronto. Já tiraste fotos com o Orlando? Não. É o grande fotógrafo. O Orlando é um grande fotógrafo. Um fotógrafo dá para estar a tirar as galinhas... Vai na alusina que o Orlando é lindo, mano. Mete tudo assim no... Mete assim. A minha mulher no meio de nós. Como assim? E nós assim, mas é a namorada dele. Ele fica aqui e eu fico ao lado dele. Ah não, mas... E depois eu pôs ele assim a dar-me o rabo. E ele estava assim... Depois mandaram o rabo para mim, mano. Ele fica assim. É tal se eu vou lá... O gajo quer me pôr em posição, né? Sabe o que é que eu faço? O gajo vai dar para me pôr assim e eu faço isto. A Dasha está full a fugir-me. De 10 em 10 minutos. Com um miúdo qualquer, seja ele qual for. É o meu que brinco. Eu sei. Eu sei. Mas seja qual for. Vai. Ali desaparece. Fica ali ao fundo. Ele pente para brincar com ele. Não. Ah, então se eu pego... Não. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Vais partir. Veste-o, pá. Vais partir, meu. Bem, acabámos por reventar aquilo e não deu para filmar. Eu, pelo amor verdadeiro. Liamba! É! 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 Lá está a homen. Toda mulher cobiça, olhe e vai, tu pega esse teu olhe e vai querida Pessoal ok, acho que estamos muito fodidos, nós não temos bateria suficiente para chegar ao hotel, estamos agora numa última esperança de chegar ao supercarregador de Alcantarilha e está-me a dizer que eu vou lá chegar com menos 3%, o carro já me avisou que eu tenho de carregar o carro para chegar ao destino, isto vai ser muito fodido, se nós ficarmos parados aí no meio do nada, a gente, vamos nos foder à grande, vamos nos foder à grande Pessoal, nós acabamos saindo do casamento e o Rui foi tentar carregar o carro, só que ele chegou lá no Lidl e os carregadores estavam todos ocupados, então a opção foi, tipo, já irmos para o carregador mais próximo, rápido, que é para conseguirmos carregar o carro